Mas o mar é fundo demais E as ondas vêm me atingir E se eu tentar caminhar e duvidar E se eu cair Ouço uma voz distante a chamar Por sobre o monte, por sobre o mar Ouço uma voz, me ponho a andar E ela diz, vem Por sobre o monte, por sobre o mar Me falta o chão, me falta o ar Por sobre a dúvida, vem me chamar Tua voz me faz acreditar E ela me diz, vem Ela me diz, vem Ela me diz, vem Mas o monte é alto demais Muito além do que eu posso ir Já me escutei por aqui É tão mais fácil desistir Ouço uma voz, bem perto a chamar Assim tu falar, vem de dentro de mim Ouço uma voz, me ponho a andar E ela diz, vem Por sobre o monte, por sobre o mar Me falta o chão, me falta o chão Me falta o ar Justiça Basta tua voz Não temo mais Basta tua voz Não temo mais Basta tua voz Por sobre o nuvido Basta tua voz Me faz acreditar Basta tua voz Não temo mais Basta tua fé Não temo mais Basta tua voz Por sobre o luvido Pois me faz acreditar Por sobre o monte, por sobre o mar Me falta o chão, me falta o ar Me falta o mar Por sobre a dúvida, vem me chamar Tua voz me faz acreditar E ela me diz bem E ela me diz bem E eu vou ler E ela me diz bem E ela me diz bem E eu vou ler E ela me diz bem E ela me diz bem